Oi, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, eu quero que vocês se inscrevam no canal e deixem um joinha Se inscreve no canal, oh, oh, oh Se inscreve no canal, oh, oh, oh Se inscreve no canal, oh, oh, oh Então, aqui, olha, o nome dela é Baby Life E ela é linda, né? Então, eu vou apresentar a minha cozinha Aqui é o forno Aqui é o peixe aqui Aqui é onde eu coloco os copinhos Aqui tem tudo Oh, tem tampinha de panela, tem pra fazer bolinho Tem garrafinha aqui E copinhos E pô nelas E o meu arrozinho Então, agora eu vou apresentar a minha geladeira Aqui tem peixe e tem gelo E aqui Aqui tem água E aqui tem leite E aqui tem mais água, né? E aqui tem um suquinho de morango Aqui, ó Morango Então, aqui tem ovo Aqui tem limão Aqui tem frango Aqui tem... Qual o nome? Pimentão Pimentão É, pimentão É, pimentão E aqui é... Aí, produção Margarina Margarida Margarina E aqui é a burger Margarina Margarina E aqui é um pouquinho De leite, né? Que eu já te falei Ah! Entendeu? Aí, tá, o copinho caiu Não me dá Deixa eu colocar ele aqui de novo Que eu não vou ficar Aqui Então, vamos começar o vídeo Aqui eu vou colocar um pouquinho De arroz E aqui eu vou colocar Um pouquinho de feijãozinho, né? Aqui tem um moranguinho Aqui tem um brotinho Da Baby Life E vamos começar o vídeo, né? Eu vou pegar o arrozinho Que dá frango, né? Eita, deixa eu abrir aqui Ah! Tá duro Como você abre aqui Isso daqui, produção? Obrigada Eu vou virar uma colherzinha Margarina Você tá caindo agora Esse aqui Quem quiser aqui E vou colocar Porque a melinha Mais um pouquinho Mais um pouco e... Eita! Tá bom Liga o fogo agora É, tem que ligar o fogo Senão não vai esquentar Vai só gelar mais Né? Deixa aqui mesmo Aqui mesmo Tá? Ah! Meu Deus! Que que é isso? Vou ligar o fogo Vou colocar no fogo Vou colocar no fogo Vou colocar no fogo Né? Vou ligar aqui É que é o outro É o outro É Onde está? E? Né? Então Agora faltou a lentilha É, a lentilha Onde está? Dentro do armário Armário Lentilha Lentilha Eu tenho que Colocar a lentilha Prontinho Vamos ligar Vamos E eu vou colocar aqui Está queimando Meu Deus E eu vou misturar aqui O Arroz Deixa eu fechar aqui E Né? Como está ficando Hum Parece que está uma delícia Parece que está uma bem delícia Ah Meu Deus Espera Vou tirar a sujeira Sujeira Prontinho Está quase pronto Está bom Prontinho Isso mesmo Está parecido Uma delícia Não sei se vai estar Cotoso Mas Quer ficar no seu quartinho Brincando com os seus cachorrinhos Então fica aqui Cuidado Prontinho E os seus cachorros Qual você vai querer Um brequinho Ou um brequinho Então Um bandinho Aqui Ai Deixa eu ir aqui Tá? Então Vamos voltar Né? Show Agora Eu vou colocar Um suquinho Vou fazer aqui Ali E Prontinho E vou colocar a água Para dar o ponto Né? Vai dar Prontinho Puxa aqui Mamãe Já está Pronto Essa comida Estou com fome Já vai Minha filhinha Então Deixa eu ir aqui E o arroz Está quase pronto Viu? O arroz Está quase pronto Né? Pessoal Ele está quase mesmo Estou sentindo Cheio de arroz Essa Vixinha É Famita Hein? É Eu estou sentindo Hum Deixa eu ver O feijão aqui Lentilha É lentilha Quer dizer Lentilha Tá bom Tá bom Ai Está quase Pão Na coisa Olha o seu copinho Aqui Qual Que cor Você gosta Roxa ou vermelho É roxa É roxa Vou deixar aqui Viu? Vou deixar o piso E Hum Cinco horas Depois Hum Já está quase Pronto Já está Na verdade Coloquei um pouquinho Aqui O suco Coloquei aqui Coloquei toda a água Mas tem mais suco De poço De morango Eu Eu e a Baby Life Gostamos muito De morango Né Deixa aqui E já está pronto A comida Até que eu tinha Mamãe É Só prende a comida Hein Vamos colocar A comida Vamos colocar Um arroz Para tirar Minha filha Que é esse daqui Fica muito bem Para lá E eu vou colocar O arrozinho Colocando um pouquinho Um pouquinho Para não derramar Né Eita Ai meu Deus Deixa que eu pôr o meu Vai Obrigado Tá bom Agora eu vou colocar A lentilha Para que seja Da minha filha E agora No meu prato Vem Que é esse daqui Ah para que seja Esse daqui Para o samba Ou esse Ah esse daqui É mais grande Que o dela Pequenininha Hum Como eu como bastante Então Vou colocar aqui Para aqui Tá bom Se não Vai acabar Não vou conseguir Fazer Né Aqui E Vou pegar A colherzinha Da minha filha Eita Carinha E aqui tá Enquanto isso Eu vou pegar O meu guarda Eita O peixe Está quase pronto Eita Tá Tá Tinha O que Descate Eu forno É Tá Tinha 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 Mãe Minha Meu Deus Do céu Nossa Que Minha Mãe E eu deixo aqui Né Sim É melhor Deixar aqui Né Que Meu Deus Colocar um pouquinho De feijão Colocar um pouquinho De feijão Né E eu vou colocar Eu vou colocar Mais Arroz Cadê o arroz Meu Deus Cadê o arroz Aqui Já Escreventei Vamos Vem aqui Abre a boca Come Segura Isso aqui E come Eita Assim Né E Agora Ah Cuidado Filha Então Vamos Comer Hum Que delícia Mamãe É Ah Filha Olha o que você está fazendo Que a mamãe está melecando tudo Meu Deus Vem aqui Vem aqui Você vai comer Tá bom? Não Tá bom Vou comer A minha Tchau 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 Bye Até o próximo vídeo Ei Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Tchau Tchau Até o próximo vídeo Beijinho Beijinho Tchau Tchau Beijo Tchau Tchau Obrigado.